Ossu, eu vou com você! Já sei! Hoje eu tive uma ideia, e vocês vão me ajudar, vou fazer umas geleias, que o urso vai gostar. O que havia neste jardim, e nas árvores eu escolhi, a seguir eu fiz assim, e juntei tudo aqui. A cenoura da colheita, cogumelos eu vou pôr, pinhas entra uma receita, e também muito amor. Oh, veja só essa calda, o aroma é gostoso, apesar da misturada, vai ficar delicioso. Tchau! 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 Tchau!